Bom dia. Tá aqui, né? Não era muito peixe ontem, foi? Vamos lá, bom dia. Bom dia. O que é que você vai se esconder, menino? Lá do lado de lá, assim. Vai pra cá, menino. Vai pra cá. É esse pessoal que tá lá distante também. Bem, todas as cadeiras que estão desocupadas, como eu mostrei, estão ocupadas. Ensine embaixo, certo? Portanto, uma aula como essa que trata da vida espiritual, obviamente nós temos que ter os dois estates, né? O estático de encarnados, que está no número menor, e o estático de desencarnados, que estão todos aqui. E o livro, vocês não querem sentar aqui na frente, né? Que é pra não sentar no colo dessa pessoa, né? Ah, não tem problema, não. Não dá choque, não. Ele é uma coisão, né? Mas ele não dá choque, não. Nosso tema hoje é a nona aula de vocês, que vai tratar da vida espiritual. Pra nós começarmos o trabalho, nós temos aqui um artado que é de adenalho, que diz que a vida espiritual é a vida verdadeira. Como todos os espíritos, a sua parada é local, o que devem ter as principais missões e ocupações. Então, durante o transcorrer a essas oito aulas que antecederam essa, vocês tiveram temas de versos, né? Ligados a que é o Espiritismo, Deus, Espíritos, Revolução, Reencarnação em Ciência, Reencarnação em Processo Educativo, Processo Reencarnatório, e como vocês tiveram a aula sobre Méria que já tiveram? Ainda não? Qual foi a aula que você decidiu essa liga? Olha aí, por favor. Processamento da Méria e da Nação, que é a dava aula exatamente. E agora, nós vamos estar falando sobre a luna que é vida espiritual. Fê, meu nome é de Língua de Maria Piede de Vandes, sou coordenadora aqui na casa. Do EBM, Estudo e Desenvolvimento de Mediabilidade de Sala do Estão do Rio Grande, 312, sou coordenadora de 5 cores, da Universidade do Nido e do Espírito, sou coordenadora de 5.4, também da Universidade do Nido e do Espírito, sou instrutora do curso de passe aqui da casa, sou curso de médios e ordenadores. Não se quer dizer que tudo o que vocês resolvem fazer aqui na casa vão ter que me engolir. Porque eu estou assim, quando eu estou como bombeira, fazendo os incêndios, eu estou na maioria dos cursos que a casa tem que oferecer. Então, no curso básico, no curso de médio e ordenadores, curso de passe e para partes, e na unha que vocês vão definir ao final desse ciclo 1, que vocês estão fazendo. O que vocês desejam estudar, se vocês tenderem para o estudo, para o desenvolvimento de mediunidade, e por sábado, é comigo. Se vocês decidirem que vão para o ciclo 2, na casa dela, é comigo. Então, volta no ciclo 3 também, portanto, não tem que me engolir. Ah, também. E no 4, é também no ciclo 4. Então, na realidade, na Universidade do Nido e do Espírito, vocês estão se movendo de mim, lá pelo 5º, 6º, 5º, porque aí, meses eu não tenho, uma missão de dar aula, é em função das melhores profissionais e acadêmicas, e aí eu posso dar um esforço. Então, o que vocês podem chegar a esse outro nome de hoje? O conhecimento único de cientismo, são 24 anos de transespírita, como escritura espírita, como coordenador de departamento periúnico, então, eu posso entender muita coisa nesta vida, mas, no espiritismo, eu entendo que tem uma base boa para passar para vocês. Então, dentro da iluminação, que nós vamos chegar a lá, se vocês se inscrevam, vocês não guardem o livro, questionem, acertam, e é melhor possível, eu podendo responder, responder, se não, vou me comprometer em pesquisar o assunto e trazer essa resposta no outro momento. O meu nome é Ed News, não é quase, olha o nome, que poesia, viu? Olha como fica a sonora o movimento de vocês. Ed News, Maria, porque não bastava só ser Ed News, tinha que ter Maria também, né? Ed News, Maria, Pinheiro Fidelis. Sou conhecida no movimento escrita como o Nilo Fidelis. Fidelis, que é o nome de casada, que eu me apropriei dele e não decolvi mais a conta. Hoje, as pessoas associam o Fidelis a mim e não o dono. Apenas vezes, está na verdade? Acopriei o nome de Fidelis. Muito bem, vamos lá. Vocês estão vendo ali, no cantinho, esse queijo do PowerPoint, esse é o nosso novo, não está louco, não está louco, não está louco, não está louco na Universidade de Rio de Janeiro. Essa é a terceira. Parece que essa é a que vai ficar permanentemente. Foi criada para aparecer a própria volta da criação e do Centro Espírito da Harmonia, própria para a Universidade de Rio de Janeiro. Vocês sabem que vocês não estão fazendo apenas o curso básico, né? Não sabiam? Não sabiam? Então, eu entreguei, não? Vocês não estão fazendo apenas o curso básico do Espiritismo. Vocês estão fazendo o ciclo 1 da Universidade Livre do Espírito, que é o, digamos assim, o semestre inicial para qualquer outra edificidade aqui na casa. Então, não é mais um curso básico. É um curso básico. Então, aconselho a todos que durante esse período vocês ainda não chegarem nem na metade do curso, né? Estão chegando na metade do curso que sabe o que vem. Aproveitem. Aproveitem o conteúdo, aproveitem a oportunidade de questionar, aproveitem a oportunidade de compreender os temas que vocês verão durante o ponto da trajetória espírita em vocês. O assunto é o mesmo. Vai mudar. A visão com o qual vocês estão realizando, mas, por exemplo, essa aula que eu estou dando a vocês hoje é a aula do ciclo 3. Do terceiro módulo do ciclo 3. Então, vocês vão ver esse assunto mais de uma vez. E a cada momento em que nós vamos entendendo, nós vamos apropriando mais do que é vida espiritual. o que é vida espiritual? Me diga aí. É a vida verdadeira. Por que é a vida verdadeira? Porque o que é que continua? Exatamente. vocês comportam todos aqui presente que nós somos espíritos ou tem alguém que ainda tem dúvida se é espírito? Hein? Quem não é espírito aqui vai dar outra mão. Todos são espíritos. E vocês são espíritos vivendo em que dimensão? A material. Não é isso? vocês são espíritos que estão vivendo a dimensão material porque vocês estão reencarnados. O público assim. Não é? Mas sendo um espírito uma entidade, uma individualidade que vem de vidas anteriores e que vai para um outro lugar, ele tem que ter um local próprio pariu para a dimensão espiritual que é exatamente a vida espiritual. Hoje nós vamos tentar entender o que é a vida espiritual. E o espírito não inventou a vida espiritual. Essa vida já era conhecida por outros povos desde a primitividade. Os homens primitivos, principalmente homoáveis. Vocês acham uma história? Posso? Abre? Eu também. Só aconava por isso. E no ciclo do nosso espelho do módulo chamado História e a evolução da humanidade onde nós estudamos os nossos familiares. Não é? Não é verdade não. Aqui tem uma mão dos homens. Nós estudamos na autonomia do primitivo que antes recebeu todos até aquele que deu um bug para que a gente pudesse instalar a missão de amor. Nós estudamos bastante essa parte da evolução associada aos motivos e lá nós vimos que o homem que foi aquele que iniciou a trabalhar com ferramentas já enterravam os seus mortos em posição fetal colocava na cultura seres intensivos suas armas alimentos e cores ou se eles estão enterrando se apontando os meus mortos com aquilo que eles utilizavam aqui em vida eu estou dizendo que eu acredito em algo além e foram estes transmitidos os primeiros seres que buscaram uma conexão entre eles e a divindade e eles instalaram que a continuidade da vida ou seja a crença menor faz mais da alma e a conversa como hábios e aqui nós temos o nosso conteúdo uma pergunta mas eu vou fugindo aqui do coisa né estou fugindo mesmo mas ele não vai não né se eu passar para cá eu estou comigo eu posso vir não posso você está licença de fazer uma pergunta pode é que a pergunta é justamente na primeira slide que foi na aula eu estou na aula é quer dizer nem precisa eu sempre vou ficar escrito a fala do denaro então aí fala que a vida espiritual é verdadeira e eu posso compreender mas aí fala em seguida que o mundo dos espíritos é a morada e isso que eu não entendi o local onde desempenham suas principais missões e ocupações porque o que eu tenho entendido em todas as aulas que eu tenho assistido é de que nós encarnamos porque é na encarnação o espírito na encarnação é que a gente pode compreender evidenciar e aprender algumas coisas que só na matéria seria mais difícil talvez e aí a gente pode realizar então eu estou entendendo o que se desempenhar missões e o que se ama também na série espiritual mas aprendeu corretamente mas é mais forte aqui é isso? não aqui é como se você estudasse um conteúdo para prestar o exame e a prova em si é o teste dos seus conhecimentos então você entende os conhecimentos na vida espiritual e aqui na matéria você aplica na prática o conteúdo que você aprendeu que é justamente o momento para perceber se nós realmente aprendemos ou não então não se evolui nem mais nem menos se evolui da mesma forma sendo que na nossa condição ainda mediana de evolução nós precisamos das experiências da carne como um instrumento para a nossa equipe mas o desempenho de suas ocupações vamos ver já já é aqui lá aqui lá tudo que nós fazemos aqui nós fazemos na espécie espiritual mais alguma coisa que eu posso conseguir então aí está impreciso para quem está porque aluno não entende exatamente porque dá a entender porque eu sou muito espiritual é isso ela irá mas é o tempo que está escrito talvez a frase ela vá mais profundamente e o tempo é de espírito exatamente está certo pois não tem o que é o nome Alexandre é nenhum porque todo o poema aqui ele fica questionando né nenhum que deve só viu e aí pode falar comentário comentário não sei se procede para porque como ele vai falando com os outros né sobre o que eu sei é o que eu sei que ele não me pediu que ele é o que eu sei que ele se sentiu fazendo para a gente para a gente para a gente para a gente que está aí mas se realmente a gente espera o que a gente para a gente para a gente para que o cara a gente para que o futuro possa gerar gerar o que se fosse gerar o que não esse se se deram o que é o que sim se nós partimos da premissa de que o processo do espírito é evolutivo né nós vamos entender que a cada período de tempo é encargado no planeta espíritos com uma linha de conhecimento específica para dar é o impulso para a humanidade atual essa informação de que existem reuniões né de espíritos que já viveram de forma cientista e que estão se reunindo a fim de que os próximos próximos décadas tenham de encarnações de espíritos com determinado conhecimento na linha e algum saber humano para dar impulso ao nosso processo de achegô aos nossos ouvintes né agora se ouve falar muito não é minha minha nunca vi povo para gostar de fazer fofoca quando essa punha que estuda esse o chico se encarnou aquela confusão da saber se chico era Allan Kardec ou não até hoje as pessoas só falam de derrubar para saber O que interessa é que Allan Kardec, no seu momento, fez uma parte fundamental para o Tenho Espírito e Chico, no seu momento, fez a parte de Deus do Espírito, interessa, sabe? O que interessa é que cada um tem a sua parte muito bem feita. Resta saber se a Mundo e a Terra não estão cumprindo apropriadamente agora. O que o outro fala é que é importante saber é que a cada dez anos reinaram os Espíritos com uma linha de conhecimento, com um processo de conhecimento específico para dar um estímulo para que a Númeras Pessoas estejam. A cada dez anos, a leva de Espíritos que reinaram são, em algum ponto, no seu processo evolutivo, mais evolutivo porque os filhos aqui estão. Hoje, por exemplo, as crianças têm extrema facilidade com tecnologia da informação, não é? Alguns de nós, na realidade, são nove anos e meio. Já tem uma maior dificuldade, não tem? Uma maior orientação. Por quê? Porque aquela leva de Espíritos vieram gerar com um bom conhecimento em tecnologia da informação. E todas essas informações de onde? Da esfera espiritual que nós vamos estudar hoje. Eu espero que ao estar aqui nos daqui hoje, nós não tenhamos mais na nossa cabecinha que a vida espiritual é só aquela coisa horrorosa que tinha na viagem. Quem lembra dela? Quem lembra dela? Quem lembra dela? Quem lembra dela? Menino! Aqui era muito chato! Negócio de uma galinha verde, um riozinho feio, louvando, clamatando, que quando de nada mais o outro seguia saindo correndo, correndo atrás um do outro. Então, gente, a vida espiritual, se fosse só isso, era muito pouco. E nós não íamos querer estar vivendo na história espiritual. Muito chato! Quando nós estivemos nosso lar, que aí já vimos uma movimentação maior, aí até nos agrada. Mas nosso lar, que nós vamos falar hoje, devemos dizer, que é uma comunha que já está muito populosa. Quem quer ir para nosso lar? Ninguém? Vocês já querem alçar a voos mais altos? Claro que queremos! Claro que queremos! É lógico que queremos ir, mas para onde? Mais do que nosso lar. Porque a vida de nosso lar é muito parecida. Mas nossa! Mas nós queremos um pouco mais. E todos, todos, vamos reunir, desencarnar todos juntos. Quem? Não aceita! Não aceita? Se gostam de estudar? Só não vai encontrar lá com o olodum tocando em via invenção. Não! Não tem carnaval também! Então, se gostam de estudar, vamos todos para a forma de que estuda, se a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá bom? Vamos ver um pouquinho? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Ou vocês nunca fizeram essa pergunta? O que se encontra logo ao chegar após a crise da morte do amor? Porque para viver a vida espiritual, eu tenho que pensar o quê? Desencarnar! Se eu estou encarnada, eu vivo a vida material. Se eu estou desencarnada, eu vivo a vida espiritual. O que é que eu vou encontrar? Quando o meu filho já se perguntava o quê? O que é que vocês acham que eu vou encontrar? Depende da condição. O quê? Quem é? Depende da condição? Não! Quem estiver ali por baixo? O que é que vocês acham que eu vou encontrar? O umbral? Não! Então, todo mundo vai encontrar. Nem que eu fico... Isso não é prioridade sua? Como não? Eu pensei que... Sinceramente, eu achei que tem gente que... Não fica. Não fica. Mas passa. Vocês vão entender como é. Já, já. Todo mundo vai passar para o umbral. Inclusive Tia Nil. Vá. Agora só que precisa ficar. E lá, nós passar, passaremos e vocês entenderão pelo desenho, pelo gráfico que eu fiz, porque todos nós trabalhamos com isso, tá bom? Depende da culpa, vocês ensinam com isso, porque o rural é uma região específica, e todos estarão de acordo com a sua condição específica. Se tem culpa, meu amigo, vai se abusar, não é? Se está feliz, vai estar bem, não é? Mas vamos adiante, porque esse tema é bom demais. Olha, no Egipto, no Egipto, eles acreditavam que a pessoa quando morria passava por um tribunal, e esse tribunal era conduzido por Anubis. Quem lembra que a entidade é essa, o Anubis? Lembram-se da antologia egípcia? E não há aqueles quadros que tem uma entidade que tem a cabeça de um chacal? É exatamente ele, o Anubis, que era uma dignidade responsável por prevar as ações dos indivíduos. Então, quando a pessoa morria, o seu coração espiritual, vale, é crítico, é apesar de alguma balança. Se o camarada cometeu boas ações, ia para uma região de felicidade. Se o camarada não cometeu boas ações, ia para uma região de sofrimento. Prefeitamente, não, nunca é evito, viu? Já no Egipto se acreditava, sim, que todos ao morrer seriam mudados. Isso não é um contexto que até até com o tempo nós acreditávamos, né? Que Deus ia acabar sentado no trono, né? Barbas brancas. E no plano, passa a direitos daqueles que foram isso, passa a esquerda daqueles que foram aquilo e aqueles que não foram nada, tá bom, né? Então, aqui o Egipto já se acreditava nisso. Na mídia, acreditava que existiam regiões de sofrimento ou de felicidade de acordo com as ações da vida do indivíduo, igualzinha do Egipto. E olha que eram as imaginações diferentes. A mídia aqui da Grécia, ele diz que Caute, um barqueiro, conduzia as almas para a Ardes, falando o caminho necessário. E aí existem alguns filmes que vocês vão saber quem é Caute. Caute é aquele indivíduo que parece que a morte, né? Da nossa compreensão, daquela criatura vestida de manto preto, foi que na mão, e a mão, ele na realidade é o quê? Pois que é dentro, né? Pois Caute fazia porque as almas atravessaram o mar da vida e voltam até Ardes, que é a divindade que recebe as almas. E lá, Ardes faria o fundamento. Se o camarada tivesse sido bom, para um local de felicidade. Se o camarada tivesse sido ruim, para um local de sofrimento. E se o camarada tivesse sido ruim, ele ficava lá, que no filme aí, como vocês vão ver, que eles ficavam numa região de curvação. Que ele nem era bom, nem era bom. E se a gente se sentia mais ali, o camarada tivesse sido ruim, a alaí, a alaí? A Alineide não tem visto mais de uma forma metafórica, né? Porque se ele diz o seu corpo, ele não tinha um coração para ser pesado, concorda? Mas quando o nome de Recanão está no Espírito de Corpo, o Pé-Escrito, concorda? Não é que não é a aula de Vídeo e da Decarnação? Não é que o Pé-Escrito é um corpo que tem todos os órgãos e fluídos similares aos órgãos físicos. Portanto, nós entendemos metaforicamente que o que iria ser pesado é exatamente a porção fluída do coração. Bom, dizem também metaforicamente que as pessoas que cometem ações ruins têm um coração... Exato. E que as pessoas que cometem ações positivas têm um coração leve. Bom, se formos tentar entender o coração é muito pequeno específico independente de qualquer coisa. Mas as nossas ações fazem milhões de pessoas melhores do que outras. Então, nós vamos entender que essa pesada no coração fosse mais a ver com uma, vamos dizer assim, com uma análise, com um chefe lixo daquilo que o indivíduo havia feito em sua vida prevista. A fim de saber se iria para o céu ou para o inferno ou se ficaria numa zona de sofrimento computador. Então, é óbvio que a gente vai ver já já que o bravo é exatamente isso aí. A zona das consciências casadas. . Ah! Tem também, né? que eles têm ali, por exemplo, na comissões vermelhas, gregas, quando eles morriam, eram colocadas duas moedas de um metal precioso para que ele pagasse ao caronte a passagem para poder chegar lá. Sim, também faz parte da metodologia grega. E tudo o que o povo já escreveu, ou já disse atualmente, é algo que nós levamos à série. Só temos que fazer a devida interpretação daquilo que foi colocado. Tá certo? Bom, os povos primitivos apresentavam que o mundo espiritual era o que era a terra, onde continuavam os árabes e os costumes, por isso que enterravam os seus mortos, com utensílios, com roupas, com armas, porque acreditavam-se que lá do outro lado eles iam na eternidade e estavam mexendo aqui. O que é diferente? Quantos dias nós, desde a casa e quem foi, pensei, que se sentinuam a pessoa desistir e precisa de um praio que o cura? Então, não é diferente. Então, vocês sabem que esse conhecimento da humanidade, é diferente com o conhecimento espírita, só luta o quê? A linguagem é entre a catação e os fatos. Então, eu vejo um monte de gente sobre a mim, porque as companheiras estão lá, mas não é, não é? Não é, meu amigo? Você é pequena, não é? Não é só companheira falar, não é, não é? Papai também, não é? Papai também, a profissão está aqui, tristinho, vai ser meu aluno contra o cinese. Esse bom também está sozinha, não é? Você não estava com a aluna minha também aqui, mas já, olha o nome, olha a foto, não é? Não pensem que vocês escondem de mim, não, porque patuou você. Vamos ver. Na palestina, acreditava-se uma preguiação divina ainda em vida. Olha que beleza, viu? Após a morte, a alma passaria para o Senhor, que é o vale da sombra da morte. Isso, eu lembro de alguma coisa? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal ao mundo, porque o Senhor está comigo. Esse comparaço tinha muito confiante de que Deus estava com ele, não é? Então, ele ainda que necessitasse passar pelo vale da sombra da morte, não teria medo, porque saberia que Deus estaria com ele em função de quê? Para as suas ações. E os palestinos acreditavam que ainda em vida não seriam as boas tinham uma vida boa, e as pessoas que não eram boas tinham uma vida ruim. E ao passar a festa para uma outra vida, os bonos usufruiriam da sua vontade e os maus da sua maldade. Não é igualzinho? Igualzinho! Os árabes acreditavam no inferno, que era o local de dores e castigos eternos, e também acreditavam no céu, onde haveria fazeres físicos e espirituais patrocinados por puris. Os árabes, os árabes nesse sentido, ainda hoje, morrem apresentando que encontrarão as setenta vítimas que ele tem de ver. Não serve sete não, né? Só serve setenta. Agora, imagina vocês, é dificuldade. Cada um com setenta é uma dificuldade extrema de encontrar tantas vítimas para que ele possa ter prazeres garantidos, já que ele cresceu em uma cultura que, ao desencarnar, e quanto mais heróico fosse exato, mais rápido ele recebe esse troféu de fazeres físicos e espirituais, que são as setenta vítimas que tem de ver. Não sei, os homens bondas acreditam piamente nisso. Agora, tem mulheres bondas também, não é? Eu não sei ainda, não procurei analisar. Ela não. Quer dizer que sou ele, é a gente que foi ainda. É isso mesmo, né? Quando ele não teria uma codificação, acreditava-se que nem cego, nem cego. Mas haveria um lugar intermediário, onde todo homem é anulado, para que possa avaliar suas ações em vida. Seria o que, aí? Um local de divulgação, né? Que, em outra linguagem, nós poderíamos dizer que seria o católico segundo. Que, se tanto fala, tanto medo se tem, e hoje vocês vão sair daqui desmistificando o medo do mundo. Um grau é uma região, espiritual é um outro, porque o resto vai depender de cada um, estar mais tempo ou menos tempo. Há um trem espírita, nos rios, e os espíritos, são os seres humanos desencarnados, como permitam-se de acordo com os níveis de evolução em que se encontram. De acordo com seus estados evolutivos, buscam reunir-se para ações comuns. Já vai aí um conhecimento profundo, viu? Todos nós iremos para a dimensão espiritual, com o qual, não é, senhores? Aqui está. Aqui está. Aqui está. Está certo? Não se faz milagre, porque eles encarnou-nos, viu? Ambientes espirituais, criados por afinidade aletiva, entre os desencarnados, enviados com um conteúdo consciencial, elevado do homem, para uma das ações de cada um durante a vida física. Portanto, também deveria, aquele familiar que está ainda atrasado na sua canhada, quando ele desencarnar, não vai estudar, pulando a ir para um lugar melhor. Só se ele desejar estar, se não, não vai ter a minha vontade de imparar para que eles tenham um estado melhor. E muitas vezes, desencarnados, um dos nossos grandes problemas é estar relacionado a isso. Querer resolver o problema do outro, quando na realidade não consigo sequer resolver. os meus problemas. Então, eu tenho que resolver as minhas dificuldades. Eu tenho que trabalhar as minhas pendências, me desapegar para aqueles pontos que eu preciso trabalhar, para que, aí sim, eu possa evitar o outro. Está certo? Eu tenho que entender que o outro é uma individualidade e que só poderá ser ajudado a se desejar. Começam a entender isso, porque no momento em que nós conseguimos entender isso, nós deixamos de sofrer por aquilo que nós conseguimos fazer. E aí, sim, começamos a ser felizes, porque é para isso que nós estamos aqui. Não, não. Alguém aqui acha que Marcelo está sempre feliz? Não, não. Mas, senhora, está sempre feliz, está aprendendo. Mas, aprender, fingir que aprender tem que ser difícil. Pensem atenção, quem não gosta de matemática? Eu vou ouvir. Quem não gosta? Maior, não. Vai, eu entendo. Matemática só é difícil porque nós não queremos ela para o todo. Por que nós entrarmos na pré-escola e acessar as noções básicas de um domínio de matemática? Nós acumilarmos. Nós não vamos ter dificuldade em matemática nunca. Mas, aí, o que é que acontece? E revela-nos que somos, quando estamos naquelas primeiras fases, nós não queremos aprimorar o nosso raciocínio. Então, nos limitamos a ser, muitas vezes, menos medíocres, podendo ser muito mais do que estamos sempre. Eu digo isso porque eu dei aula durante 17 anos e me levou a se escolar. E, aí, quando eu chegava e pegava os meninos, os pais diziam, ó, você é burro. Existe alguém burro? Não existe. Existe uma mente que não foi capacitada a assimilar, mas burro isso e não existe. Olha, o Nil vai dar um trabalho valoroso porque passou por um ano todo o que a gente se deixa comigo. Porque, quando nós começamos a dar aula, nós vamos desconstruir o bloqueio que tem na disciplina. E ele vai começar a ver de uma forma diferente. Como? Se tendo desconstruído o bloqueio, a muralha que foi colocada, ainda há dificuldade de aprendizado, então vamos levar para o médico para ver se não tem um déficit real de aprendizado. Se não tem, vamos buscar por meios que ele aprenda sem se sentir consangível por nossa vida. Sem perder o certo. Porque a pessoa era vista naquele momento como um processo de constelação, e não como alguém que não tinha ido, que era por isso que estava na dor do alto particular. E isso serve para o aluno, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, o grupo da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, e o ambiente espírita, que está rebelde, acredita que não precisa crescer, e que nós temos a obrigação de mostrar a ele que ele pode ser melhor do que ele está conseguindo ser naquele momento, não é? É ensinar milagres, mas ensinar a ser melhor. Esse é o nosso trabalho aqui. Mostrar a vocês que vocês podem. A pessoa que está aqui, sendo isso todo consumado, ele não é melhor do que qualquer um de vocês que estão. E aquele que ele fez, estudou mais, pegou o leitamento que ele pediu, está passando, é só isso. Não é melhor. Não é um estilo superior a vocês, nem inferior. É um estilo que está no seu próprio processo de decimântico cada mês. Vamos lá. A grande surpresa de antes, você ganha de mais linda? Conseguiu vê-la? Linda, perfeita, fez mais. A grande surpresa de antes da morte, é ver que face a face, com a própria consciência, o que muitos achavam ser o fim, é apenas o começo. E aí entra novamente a necessidade de todos os filhos, nós entendemos, a nossa realidade humana, é o fim. Nem melhor, nem pior. Apenas somos nós, em processo de crescimento. egoístas aos céus, com orgulhosos aos céus, com orgulhosos aos céus, com orgulhosos, generosos, profetas, solidários. Naquilo que eu ainda vou aprender, eu vou me empenhar mais. Aquilo que eu já aprendi, eu vou me ensinar. Esse é o nosso processo, irmão do Espírito Santo. Eu não falo sozinho, não falo sozinho, falo sozinho, eu vou me ensinar. Eu falo do elevado, eu falo do elevado. Não, eu falo do elevado porque está do meio, né? Você não sabe que horas é que tem meu amigo. É dez e cinquenta intervalos e vai até que horas? Aí depois do intervalo, de quanto tempo é o intervalo? De onze e dez. Ah, agora é energia. No meu tempo era doze e vocês tinham intervalos de meia hora. Pra que é que vocês precisavam de um intervalo de meia hora? Não meia hora. Mas meia hora se bebe em doze. Precisava de trinta minutos pra beber cabana. Aqueles outras necessidades são bem rápidos. Não há trinta minutos. É fazer lanche. Mas aí lanche agora, tem que comer mais cedo. Até melhor porque não fica com soma do pesado, só no sábado. Não é isso? Aí a saia, olha, é a saia que todinho vai chegar em casa pra se alimentar, não é? Bom, aqui nós perguntamos o meu amigo. É só não ouvir. Uma saia, vamos lá por favor pra mim, querido. É o que ele está com uma água lá em vontade. Não pode dizer que ele está aqui no pagamento da feira. Que eu saí e deixei. Viu? Os planos espirituais. Viu, gente? O que são planos espirituais? São. Região da espécie em namorata dos espíritos desencarnados. Planos espirituais têm frequências, vidagórias distintas. Formados a partir de espaços psíquicos dos espíritos e o contorno. Quem assistiu Amor Além da Vida? Alguém assistiu? Algum assistiu? Excelente filme pra vida espiritual, tá? Amor Além da Vida com... Isso. Isso. Eu queria trazer ele pra vocês. Eu tenho ele novo. Eu já tenho ele em vídeos. Mas são vídeos de dez minutos. E não vem assim. Todos juntos, né? Mas aí eu consegui fazer cinco minutos. Mas tenho uma incompetência entre a máquina e o pendrive. E eu não consegui trazer. Vou ficar da lenda pra vocês. Porque mostra diversos estados e diversos processos da vida espiritual, né? E aí vai ter assistindo e falo! Sim. Juan? Justo. Deixa eu te falar um pouco... Eu quero o que é que, se você tem a ver no ambiente espiritual, sobre esse clê. Eu disse que se comento ai, sobre o mundo arque. Você vai encontrar essa lenda aqui. Ah? É verdade. É verdade. Mas alguns desencarnados ao longo do tempo, eles estão assim e conseguem isso. Isso é o próprio inimigo. Eu sei que o três jovens que eles encontraram uma filha e ele vê uma aeromoça, e quando ela era pequena, ela que admirou o aeromoça e a filha se apresenta, como se fosse a aeromoça para chamar de santo bairro. É possível que exista esse ambiente de espírito ao altar, que eles, digamos assim, estejam se enganando, vivenciando, vai lá, se encontrar, você vai estar aqui. É possível. Ou, de repente, a gente vai estar aqui no altar para discutir o novo tempo. Só existe quando ele mora. Voltar para pegar as mãos, né? Por que? Os espíritos, dependendo da evolução deles, não se permitem a viajar. O que é que funciona aí? Pronto. É quase que foi que não disse aí, mas está com a coisa, né? E a esfera espiritual, ela se constitui do adulto armamento de imensis, né? E a humanidade de imensis constrói aquele ambiente. Por causa dos omissões. Claro que deve ter um ambiente, e eu não sei qual das dimensões, se ela não se fala, pode ter. Não sei qual das dimensões de imensis. Mas deve ter locais onde eles se reúnem e completamente construíram o espaço que eles acreditavam que iriam. Na mesma forma que os satólogos encontram aquilo que já acreditam, e muitos evangélicos também, e os budistas, e todas aquelas pessoas que acreditam porque nós sabemos que pensar é criar. O pensamento é a força que constrói tudo aquilo que nós temos. Então eles vão trazer até 70 mil? Bom, eu não posso afirmar porque eu não tirei lá. Eu não posso dar o tipo porque eu nunca não conheci uma colônia onde eles estejam agrupados. Mas eu acredito que se tudo aquilo que eu leio, eu leio, possível é. Né? Possível. Só para a gente voltar para o terreno. Então, se eu fui por esse matrimônio, isso seria uma espécie de ilusão. Isso. Isso. A medida em que ele quer ver... Por favor. Mas isso faz parte na reencarnação, na mesma civilização, aonde um ser, né? Um indivíduo reencarnado, vive uma cultura. Eu gosto de entender essa ideia. Olha, aí você vai fazer uma coisa muito cara. Cata, você vai gostar? E um espírito em reencarna várias vezes dentro daquela mesa de mundo. A ideia que ele deu, escarte para uma outra realidade. Então, esses espíritos que reencarnam lá e que acreditam que se estouraram um pouco e estão servindo a lá, eles que sim, não dizem o que ele está servindo. Né? Então, aqui. Quantas declarações serão necessárias para que eles possam perceber uma outra realidade? Eu não sei, eu não posso afirmar. Mas que é viável e é possível afirmar. Tanto quanto existem espíritos que ainda estão dormindo e esperando o dia que a chão dele virão só o soar e que eles vão ser julgados. Existem? Existem porque em reuniões da igreja irmãs e as irmãs, esses espíritos adormecidos. E aí quando nós começamos a convidá-lo a acordar, então a chão dele vira soar. Aqui só um gráfico para vocês verem, a gente está indo ao intervalo. Mostrando a espécie espiritual. Mundo material, mundo espiritual. No mundo material, a matéria é tangível ou paga, matéria é bem. No mundo espiritual, os fluidos são espirituais. E tem uma zona de transição que nós chamamos de ondas eletromagnéticos. Quanto mais para o mundo espiritual, os fluidos mais sutis. Quanto mais próximo a terra, mais densos. E é exatamente nessa zona de convergência entre o mundo material e o mundo espiritual que está um grau. E nós vamos ver daqui a pouco. Vamos sair do mundo internal, travados. Vamos de um pouco onde vai começar. Nós chegamos aqui num momento super importante dessa aula. Porque vocês entenderam que a vida espiritual é a vida do espírito. Não é? E que o espírito, ele pode estar vivendo. A vida material, que é quando ele está encarnado. E a vida espiritual, que é quando ele está desencarnado. Nós vimos também que a vida espiritual, aonde este espírito estará alocado, está diretamente relacionado ao seu estado evolutivo. As suas afinidades, aos seus processos específicos. Sendo assim, existem planos espirituais ou dimensões espirituais. que vão da gravação dos planos inferiores para os planos medianos, para os planos superiores, para os planos metais e acima dos planos metais, os planos celestiais. Eu aí pergunto para vocês. Onde vocês desejam estar? O que é que vocês desejam? Querem estar onde? Querem estar onde? Não é? Vai ter que estar no plano imperioso que pode estar dentro dos planos celestiais? Eu quero estar em pouco tempo nos planos metais. Em pouco tempo? Só assim, sei lá, mas... Não é? Caiu aqui um 10. Aqui há umas 159 reencarnações. Eu pretendo estar ali nos planos sem... Então, ajudaram isso? Olha a relação com o maior, inferior, mediano, superior, mentais e celestiais. E entre um e outro, inúmeras gravações de dimensões que estão localizadas nas colônias, dos quais nós fazemos parte. Todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, somos providentes de uma colônia espiritual. E é para lá que vamos retornar quando desencarnarmos. Até que todas as experiências que já tenham sido vivenciadas nessa colônia, que nós possamos exercer a razão. Tá certo? Então, guardaram isso aí? Pois não. Vamos estar encarnados ou desencarnados, né? Sim. Já não mais necessário. Já não mais necessário. Acerto? Os jardinas, são aquelas que nós chamamos assim, de reencarnações específicas, porque são espíritos superiores, na escala espírita, aqueles que alcançavam na minha segunda, o segundo padrão, e que já não necessitam tanto de reencarnações em povos tão perecidas com os inimigos. Então, as reencarnações desses espíritos, nesses povos, são em esferas e dimensões espirituais mais sutis do que as que nós reencarnamos na vida, de acordo com o nosso processo de crescimento espiritual. A evolução B. Vocês sabem, vocês já tiveram aula de evolução. Vocês viram que o espírito, para chegar a ser evolução em espíritos, é a evolução fundamental para a evolução que nós vamos dizer agora. A escala espírita vai aparecer na ordem, a primeira, não é? E esses espíritos de identificamento estão escarenados em classe, para que nós possamos entender mais ou menos as características de cada um. Enquanto nós estamos evoluindo, nós temos três funções para evoluir, nós chamamos do tripé da evolução do espírito. Ele tem que evoluir, ele tem que evoluir cientificamente, ele tem que evoluir, ele tem que evoluir sentimentalmente. Então, quando nós chegamos no plano mental, que é esse aí, que é o seguinte, é o celestial, nós temos esse tripé em equilíbrio. Porque nesse momento em que nós estamos, alguns têm muito bom conhecimento científico, com pouco conhecimento e com pouca intelectualidade. Então, para que eu chegue a espírito neste plano, eu tenho que estar com os três juntos em equilíbrio. O que é que a experiência de espírito ou científico? O intelectual, a nível de todo o conhecimento aí que vive, o científico mais para a área específica da ciência. E aí, você não compreendo a escala espírita, tem uma categoria, uma classe que são os espíritos, sábios, benevolentes, sábios, superiores e de sabedoria. Esses casos são aqueles que já têm um conhecimento científico específico. Aquele que já tem um conhecimento intelectual, ele tem um conhecimento científico, mas ele tem um conhecimento geral. E aí a gente diz assim, que é o conhecimento quilombo, que é o conhecimento da busca. Ok? Vamos lá. Vamos ver as características de cada um desses fatos. Os fatos interiores são aqueles fatos de baixa vibração. A dimensão é escura. O ambiente é viciado porque existe ali todas as espécies de caixões que abordam o indivíduo. É próximo à espécie terrestre, região onde vivem esses infelizes, doentes, todos possuem uma conclusão mental e emocional. E é isso que caracteriza o distúrbio vibratório desse fatos. É um exemplo do pão inferior? Não é mesmo? A Terra? A Terra está em uma região de baixa vibração. Observem que todas as características que eu dei, o pão inferior e sem igual, está caracterizando o próprio homem. Então, são nomes similares. Então, são nomes similares. Eu queria ouvir falando, similares, na nossa própria condição, na Terra, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações. Então, você vai ver que o bar está exatamente aqui dentro. É triste que nós interaímos tanto e bastamos tanto igual nele. Conseguiram captar o plano interior? Eu não quero estar aqui não, né? É bom. É ruim. Você quer estar aqui? Eu também não. O plano, o que eu tenho que fazer? Partir? O próximo? Ah! Olha que imagem que já ficou mais bonita. Sair da escuridão da qualidade. É o plano de média migração. Ainda não tem os feitos daqueles confusões de ativismo como fazer. A divisão intermediária não está legal ainda, não está positivo. Mas também não está mais só de sofrimento. Já se tem algumas alegrias. Já se tem algumas alegrias. O ambiente é agradável. O ambiente é muito agradável. Ainda a próxima é a espera terrestre. E é agregião de reabilitação, onde os espíritos em processo de reabilitação estão. Pergunta para vocês. Nosso lar está onde? Do que? Isto. Aí, daqui. Quis, repito, creme. Vou te dar licença. Por exemplo, nós aqui neste momento, a gente está, aqui? Pois bem, e a reina da luna? Cristina Flora. Cristina Flora, agora foi no cu. Porque a terra não é só um local de sofrimento, é? Onde é que a irmã de sofre? Eles estão sofrendo, é certo pelo fato. E eles saem de nada, mas eles não forem de coisa. São sofrendo agora? Um ambiente espalhado, relativamente iluminado, bem imaginado, bem posicionado. Nós estamos aqui, ó. O plano é de olho, o próprio planeta. Quando nós estamos na praia, aquela coisa linda, a bola, a barata. Aquela coisa maravilhosa, eu e o mal, o mal e eu. Aquele momento, que tem um prazer, de alegria, de satisfação, de harmonização, não é só o mal, mas... Mas, Leandro, agora se eu me enfio... Laborei pra ele. Se eu me enfio, me empanho no carnaval. Ali no circuito Barrondina, em plena terça-feira de carnaval, com um pouco de trigo, um pouco de ar cheio e também cheio de ouvir música de carnaval. Até as batistas, aquela de muito perituais, na sua cabeça, um desespero, um desespero, um desespero, um desespero, tá na zona, hein, perigo? Pra uns, né? Porque pra outros, aquilo tá bom demais. E a nossa vibração vem do nosso estado, que sim, ele é completamente... Mas, então, é o seguinte, é possível que a gente esteja no umbral e achar ótimo o umbral? Claro, mas agora não é legal. Se nós não estamos no umbral, que estamos na zona, ou se a gente tiver no meio ambiente, é como o carnaval. A pessoa pode estar cheia de cachaco, porque com dez pessoas... Mas tá bastante, tá feliz. Tá feliz, não tá bem? Enquanto que, pra mim, aquilo está ruim. Não é? Por exemplo, este ambiente que nós estamos agora, em teoria, é um ambiente que está agradando a todos, não tá? Mas pode ter alguém aqui presente que esteja desejando estar lá fora, mas ele não está compartilhando o mesmo pensamento que vocês. Pode achar a gente muito de chá. De chá, mas é a minha, essa coordenação, eu posso pra mulher. Eu não quero pra um besteira ali dentro de todos. Pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Então, aqui dentro, tem pessoas que estão vivenciando uma zona psíquica inferior, outras vivendo uma zona psíquica mediana, outras superiores. Isso é exatamente, você consegue entender? E essas pregações têm muito a ver com o que a nossa amiga bem falou, com os nossos processos psíquicos. Portanto, onde vocês desejam estar, lá vocês estarão. E aí eu terminei, eu fui fazendo a palestra, não determinar vocês, porque eu não vou dizer o nome, deixa eu contar uma história aí que vocês, viu? Aí, chega a infeccioninho, eu tenho um problema, eu ligado e falo em mim, um problema é que eu gosto de caminhar na roda. Não, meu problema é que eu não gosto de caminhar na roda. Não, meu problema é esse não. Então, eu caminho para a roda todo um dia e depois eu venho do centro espírita a trabalhar. Eu me leve, eu trabalho a coisa. E aí, qual é o problema? Eu vim trabalhar depois da caminhada? Não. E quando eu estou caminhando, que as meninas passam com a norminha justa, eu obviamente olho mais um mundo. Quando eu chego no corpo, eu gosto de comer uma caraia de açúcar. A caraia é com o camarão, primeiro em Coca-Cola em geral. Isso. E mais gosto de religião. E depois eu trabalho. E aí eu não entendo. Por que eu só vou passar minha audiência só? Mas, como diz, você não entende? Quer dizer, eu já entendi o serviço todo, e você não? Eu acho que eu sei que você fazia o que diz. Deixa ele caminhar na roda, a linha do trabalho. Certo? No dia do trabalho, não vai ver a menina jogando na roda. Uma caraia é o seu fome, e você vai resolver o seu problema. E depois você me liga e me diga se eu resolveu isso. Você é tão raro, porque resolveu ele ser rápido, curto e caceteiro. Passou ele deixado de estar com o seu exiquismo, com o povo, um arquivo que ele deveria evitar para um trabalho que é de novo. Não, peraí, dá licença. A pergunta é de jornalista. Jornalista. A calajé, por favor. A calajé é uma alimentação que o azeite vai alimentar o estômago, e deve evitar para logo depois de estender a energia fluida. Entendeu? Só por isso. A porta-cola, também não é rotona, não. Mas é porque a porta-cola traz... Então, tomar a porta-cola lá, comunicação e está voltando. Não fica muito legal para o trabalho, mas é porque o espírito é a fuma, não é? O sujeito tomou a Coca-Cola e está voltando, e o espírito pulando e tal, porque ele está impossível. Tomou muito de Coca-Cola, então a gente deve evitar. Virei. E o povo a caminhar na praia também deve ter que comentar, né? O povo. O povo. O povo. O povo. O povo. O povo. Sim, eu nem poderia estar caminhando na praia, mas não para. Mas o povo também. Não é exatamente. O povo. Ai, eu sou uma pessoa bonita, filho. Você não é uma pessoa bonita, você é uma pessoa normal. Não é só você que faz isso, não. Você faz isso e tem hora que ir e dizer que vai. Não, não é ruim. Só mude seu foco, já que você está indo pelo trabalho. Você está se propondo ao trabalho. Mude o foco. Ou seja, a gente deve caminhar, ou passe e olhar para o mar. Mas também a menina se coloca, se dá para comer, tá? E quando a casa dá um cuio, eu fiz para o seu filho. Eu não estou com isso. O que é? Não é, não é? Mas também não para vestir. Eu não para vestir, porque hoje eu não estou com a família. Vai caçar muito. Mas não vai vender até mais contra o país. Minha, vem aqui. Na realidade, não somos mais prova de expiações. Quando transição está? Já, restamos em transição. E a transição vai ser possível? Ou vai ser melhor? Ou vai ser melhor? Ou vai ser melhor? Então, ao princípio, a Terra, o órfão de físico, está em processo de transição, e prova de expiações para a grande geração. Isso é muito claro de se observar. Porque, muito embora ainda tenha muita dor e sofrimento, você também já vê processos de doação dos indivíduos para o outro. E isso caracteriza um processo de transição do outro. Bom, nós tendemos, se não destruímos o planeta antes, de passar por todos os estados ainda até a ser no órfão e físico. Porque, para isso, ele foi desenvolvido para tanto. Mas, do jeito que nós somos, né? Sem preocupação com o meio ambiente, com o futuro que é nosso, porque somos nós que estamos desencarnando. Né? Então, se eu... Olha! Isso é atirar o pé. Eu estou destruindo a própria maneira que eu vou precisar para viver, porque ainda depende do ar, porque ainda depende da água. Mas, o que eu estou fazendo? Atirando para o meu pé o tempo inteiro. Então, enquanto nós vamos nos conscientizar. De que esta casa é nossa, e que nós ainda, o nosso processo, necessitamos dele para o nosso aprendizado e nosso processo evolutivo, talvez nós tenhamos que ir para um outro homem, do jeito em que ele está despertado já, trazendo sérias condições de eternidade para nós que estamos. imaginem no futuro. Mas, a princípio, ele tem ali todos esses processos, até ser mundo superior. Se Deus quiser uma distância. Sim, sim. Migração, né? Nós tivemos essa migração de outro homem, que está aqui no início do nosso processo evolutivo. Está aí só em outra aula, lá no ciclo 2. A gente tem a cálculo. Mas é como por 40 dias de geração, a gente continua encarnada. E estamos, né? Estamos. E esses mundos, tanto esses mundos físicos, pais, reencarnações, quanto os mundos espirituais, eles seguem mais ou menos o mesmo processo. Os indivíduos que lá estão, é que caracterizam a dimensão em que estão vivendo. E o processo de alegria e felicidade com o mundo. Alberto, você está em uma paz em que você fala? Você está com o nosso planeta. Mas, segundo o meu de nosso marco, o universo vocaps de além do que ele fala o mundo é ilícita real. E fala do ciclo 2. Preparado, uma deluna da guerra de víscitos, tem um ciclo de caráter, que tem um ciclo da guerra mundial, né? Um ciclo da guerra mundial. A vida indústria não prepara uma das amigas e a instituições E eu estava falando aí que a gente tem que ter cuidado na obra, e eu disse que é um teste de uma pessoa que vai me dar, que é uma pessoa que vai me dar, e tem que ter essa situação muito geral. Você acha que várias pessoas que vão ver? Já tivemos, em episódios, durante os últimos anos, o pessoal do Filipe está tratando de escrever ou ver, que é um exemplo de vida e de algumas coisas. Esses processos, né, que são perguntas assim, naturais, não necessariamente, a qualquer natureza, provocada pelo homem, embora ele tenha pensado assim. Como é que isso, na doutrina espírita, ou em mensais, isso seja uma forma de, assim, dar uma segurada no comportamento humano, e dizer, ah, o negócio tem por aí, dá uma erva pra ver, assim. Só que é, qualquer experiência, ele vai atendizar. Mas parece que não nos sensibilizamos mais como atendendo a cada um, né? Porque quando está fazendo isso aí, nós esquecemos de que a vida é, a qualquer momento, ele é transitório, ele vai passar, né? O tempo que nós passamos na matéria, é um tempo inferior do tempo que nós passamos na dimensão espiritual. Então, assim, quando acontecem essas catástrofes, que chama a atenção das pessoas pra uma... o posicionamento que vem desse lado, sempre é um valor. Sempre é uma oportunidade de você reavaliar os valores que atualmente você está trabalhando. sempre. Foi bem. Nós tivemos aquele problema, a minha fã, toda a sociedade mundial se encontrou ali, não foi? Aí nós tivemos o problema aqui, do moço que matou as crianças. a minha pegou a ração, né? Esqueceu o japão, e a gente fala agora da nossa filha. Porque é fácil avançar o dedo pro outro. Neste caso, eu tenho alguém pra acusar. Ele disse que é uma árvore da nossa filha. Então, vamos justificar. Vamos pegar o Judas, né? E voltar pra teimar. Então, numa causa comunitária, tudo foi esquecido, porque isso foi um e tal, e tal, e tal, e tal, e a resposta que a natureza vai dar é a médio e longo prazo. Então, eu quero trabalhar no criatismo, que foi aquele maluco que matou todas as crianças. Então, nós estamos voltando sempre para o erro do outro. Para afrontar o erro do outro. Então, nós temos que começar a vivenciar os nossos processos íntimos, íntimos, íntimos. Aquele indivíduo que fez isso, como que fez? Ninguém pergunta. Quando uma pessoa chega cometendo ação como essa, o que foi que faltou na vida deste indivíduo? Ninguém conhece. Se a gente tivesse sido definitivamente tratado, cuidadoso e observado, que este problema poderia ter sido evitado, então são questões que o Espiritismo nos convida, mas não nos impõe essas conversas. Mas é nossa obrigação no conhecimento de que somos todos espíritos e, mais ainda, todos criações do mundo de Deus e que Deus não nos criou bonzinhos e o outro ruim, porque nós também somos capazes de cometer as altidades. Portanto, o erro do outro eu devo ver com piedade e fazer aquilo que eu puder fazer para construir, sim, uma sociedade melhor. porque o poder, ele está pedindo socorro. E nós estamos contribuindo para aquilo que nós vamos nos agradar no futuro. Porque quem terão os nossos netos e bisnetos, se não, às vezes, mais vezes, mais vezes, retornando para novas experiências. Não é isso? Vamos lá. Planos superiores. Oh, eu quero. Vocês querem? Eu quero. Eu quero. Planos de alta vibração. A dimensão é superior. O ambiente é de paz. Nós seguimos tão capazes, não é? Tem uma. Você já participava daquela turma que, igual eu tenho, todos os anos de movimento, você é paz? Nunca. Eu participo ainda há 7 anos. E, desde um ano, que acompanha o coração, você se lembra, meu amigo? Quantos anos atrás que a violência acaba? Deve ter mais de 10 anos isso. Toda vez que eu estou a perder a paciência com alguém ou com alguma coisa, eu lembro desses outros. Quantos anos atrás que a violência acaba? Porque quando você chega no 9, você já se acalmou. E você não vai reagir. Porque nós precisamos deixar de ser elementos reativos e passarmos a ser ativos. Certo? Distante da espera terrestre. Portanto, nós que aqui estamos e ainda pretendemos reenganar neste orque, não poderíamos estar vivenciando este plano. região de felicidade e grandes... Ai meu Deus, eu quero tanto. Grandes possibilidades revolucionárias. Se nós conseguirmos deixar de ser o que estamos sendo neste momento, ainda com esta vida, já temos um grande passo na nossa bolsa. E os planos mentais? São planos de inspiração divina para que as 159 encarnações eu vou voltar. Eu estou trabalhando para isso. Liberdade total do desejo, já o indivíduo, já o espírito, não mais vive pelas sensações e sim pelos entendimentos. Liberdade dos conflitos carnais que tanto nos percebem, né? Os conflitos internos que nós temos. Os espíritos que vivem neste plano são inspiradores das inovações artísticas e técnicas. E aí dizem, no sistema solar, o sol, que é o nosso satélite, não é? O sol é o quê? O astro, né? Que nos dá. O que é que o sol é mesmo? Pois bem. Pois bem. Dizem que o sol, esse sol que nos alimenta a terra, é local de reunião e espírito superior. Aí, no sol. Aí a nossa alimentação diz, mas não pode ter nenhuma forma de vida no sol. A nossa forma de vida, tá bom? E quem diz que lá estão encarnados? É uma esfera espiritual onde espíritos da categoria de espíritos superiores se reúnem para definirem processos para a terra. Técnicos e artistas. E, de vez em quando, aparece o cientista louco que nós temos, né? E faz uma invenção maravilhosa de Capulho. A gente tem que dar uma coisa que você tem que dar uma coisa que a gente vê. Isso é uma visão que nós temos que dar uma coisa que nós temos que fazer. Você falou só, é, e é, por isso que a gente tem que falar de um classo, né? Isso é uma confusão que nós temos que ter louco, né? Obrigado. 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 O grande problema da ciência com relação ao espiritismo está relacionado ao tipo de pesquisa que é feito para você. Porque o método utilizado pela ciência é o método quantitativo. Não é isso? Aquilo que pode ser produzido ou reproduzido no laboratório é o que é feito pela ciência. No espiritismo, nós trabalhamos com método quantitativo e pela esperimentação das ciências que foram narradas. Então, em função disso, ainda hoje a ciência tem um pé atrás com aquilo que a doutrina traz de informação. Mas hoje, por exemplo, nós se chamarmos de dizer assim, olha, o indivíduo que ama, ele não tem câncer. Isso é uma linguagem de espírito. O indivíduo que se doa ao outro, ele não tem câncer, ele morre e não impacta. O indivíduo que ama, não impacta. Hoje, a linguística representa exatamente isso. Exatamente. Então, nós vamos vivenciar um momento onde muitos dos conteúdos espíritas estarão nas metas e nas bancárias que dizem assim. Com certeza estarão. com certeza. Porque nós estamos em reivineração. Não é? Isso. Tem um vídeo aí que mostrou o nosso estado de águas. Isso. Muito interessante, né? É a água real que é o estado emocional e psíquico do indivíduo que está cuidando para todos. O que acontece? Agora, só uma informação na verdade. Eu tenho uma informação que você está fazendo as solas de tudo. Porque eu não tenho. Eu nem lembro onde eu ligo. O básico, porque aqui o sol não é quente. O que é? Você tem alguma coisa que eu ligo? Você tem uma informação espírita? Não. Não é quente. Eu sou uma linguística. Eu também já ligo a básica. Gosto dela. Gosto dela. Tem vida também. Gosto muito. Porque a perispírica rende, né? O conteúdo da qualificação que é fundamental para que você possa dizer a sua espírita, você tem que ter um profundo conhecimento da doutrina. Né? Não impede você em ampliar o seu conhecimento com outros perspectivos. Por exemplo, o tema perispírito que nós trabalhamos aqui, né? Tratando o perispírito como corpo semimaterial do espírito. No ciclo 2, você não terá o lá em Lóia de Rio, onde nós vamos estar trabalhando quatro, sete corpos. No composto novo. E não, três. Em função das camadas mais internas. Porque nós somos uma essência com o corpo físico. Temos que entender que vivendo pra fora tem que ter um só, pois ele não apenas um que separe a essência da matéria clã. A gente vai ver isso lá. Tá bom? Aqui, ó. Se existem planos inferiores, medianos, superiores, mentais e celestiais, existem diversões de altíssima vibração, de vibração superior e de vibração intermediária. Ou isso? Vamos dizer assim, né? De altíssima vibração, de alta vibração, de vibração superior, vibração de retenção que é a quarta, vibração intermediária e da terceira, baixa vibração que é a segunda e olha que a minha terra tá. Baixíssima vibração. Baixíssima vibração. Nós somos um homem que está na zona espiritual de baixíssima vibração. Por isso, tanta dor. Por isso, tanto sofrimento. Porque ainda somos regidos pela necessidade do ter antes do ser. E a busca que nós estamos empreendendo, quando damos uma batalha escrita, buscando respostas, porque aqui ninguém veio feliz da vida, veio buscando respostas. Esse movimento em que eu estou fazendo é querendo deixar de ser fácil. Mas até lá, a viagem e a caminhada é linda. Mas, boa de ser ligada, diga só. Não. No momento em que a terra está mudando o seu processo para a regeneração, automaticamente, essa zona em que a terra está deixando ser baixíssima para ser baixa. Depois, intermediário. Depois de a regeneração. Então, eu posso afirmar que a terra vai chegar a ser uma dimensão altíssima? Posso. Posso entender. Entendem? Mas, se não tivéssemos uma destruição antes, nós seremos. Sim, uma esfera de altíssima vibração. É verdade que a gente tem a terra que é muita reflexão dos seus. Sim. Sim. É um pensamento que eu gosto. Sim. Sim. Isso. Isso aqui é... Ela adora o... Né? Existem outros. Existem outros. Existem outros. Existem outros. Com certeza. Diga, quando a beleza também já fez, né? Eu tenho uma pergunta aqui também. É um negócio. Eu tenho um negócio. É... Agora... Já está meio por princípio, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Essa questão sempre de feridos lá do princípio vital. É... Quem estudou aí. Então, se a gente também tem uns casos de animais... É que... É que... É um pouco... O que passariam de... Depois da... Viragem... De ser... Espírito. É necessário. Individualidade. Individualidade, né? Individualidade, né? E esse individualidade... Trabalhando ali... O pásico não mesmo, né? Se a gente encarnar e tal... O só... É... É... A terra, né? Não seria uma... Não, digamos assim... Um laboratório próprio pra isso. Que nós... Que saímos daqui... Estamos evoluindo ao início... Deixaríamos essa... Essa ordem... Passaríamos pra um outro mundo... De um determinado nível liberatório... Que se fique melhor... Mais evoluído... E a terra... Cobra... Se isso aí... Não... 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 Deixa aqui... Que eu vejo do jeito que eu gostaria... Eu gostaria de... Estar logo o melhor do mundo... Pra seguir os exemplos... Os bons exemplos... Pra que ele entregasse... As paixões... As questões carnais... E a polícia... Então... Eu não necessariamente... Hoje eu vivo na terra... Porque eu preciso passar por isso... Se não assim... Mas um outro homem... Que tenha... Mais ou menos... As características... Esqueçam essa coisa... De vir na Salma Terra, tá? Não... E de ordem... Que sejam... Nós temos ordens... Similares... Milhares de milhões deles... Igualdinhas ao nosso processo atual... Nós temos ordens... Num processo anterior... Né? E... Assim... Porque a evolução... Não é só do Espírito... É de ordens... É para a questão dos mundos... Então é... Não é... Eu digo assim... Não tem espíritos... Assim... Que há... Mas sem criar... São um... São um detalhe... Isso... Não adianta você... Você tem várias ordens... Na verdade... Mas que... Que... Que foi que me informou... Que informou... Me informou de forma equivocada... que o processo evolutivo desses seres que ainda são princípios unificadores da matéria ocorre não somente aqui na Terra. Ele retorna a linha volta, um patamar para cima. E as experiências ele faz em todos os homens, similares, não só aqui. Essa aula de evolução é uma aula que vende com todo o mundo. No ciclo 2 nós temos um outro que é só isso. Evolução. Quando surgimento do universo, surgimento do sistema solar da própria Terra, início da vida na Terra, todos os processos iniciais da vida na Terra, até chegar aos homenídeos, para a partir daí a gente tem uma compreensão do que aconteceu aqui quando os espíritos mais experientes do que os tempos de sábado, esse processo inicial, chegaram e deram o salto para uma civilização mais evoluída. E isso não aconteceu lá. Estão aqui no passado. Isto está acontecendo com os seus homens. Por isso nós não corremos o risco de estagnarmos, porque nós estamos evoluindo continuamente. E não, Jesus, o salto é sempre para frente. O ruim é que nós percebamos isso. Tá certo? Vamos, João. O ruim é que nós temos uma coisa que estamos montando em um momento diferente que não tem. Não tem para frente. Não tem para frente. Não tem para frente. Mas aí, a Terra, eu ia me derrubando em voltar. É geral. Eu acho que é geral. Vai ficar aleatório. Vamos derrubando um pouco? Não. A gente se pôs e dizem bem que a gente se ponta com a modalidade. Os tuneos, apartamentos, os pessoas, é uma modalidade intrepitão. A gente está lá, a gente vai ser feliz. Só que a gente sente na Terra que é uma outra realidade. A gente tem, por exemplo, na Europa, né? Ciências. Eles acham que usar-se desde infância. Fazendo ballet. Piro aulas de violão. Quando eu vou para a Universidade, eu vou para a Universidade. Então, há grandes méritos. Ir e navegar no nosso estilo e até a sociedade é melhor. Então, assim... Tem outras que... Então, é chamado. Mas, de forma geral, a gente vê uma realidade aqui. Tipo o Brasil, sabe? Não se for. Nem a Europa. Dá licença. Minha filha, vocês vêm de Europa, na Espanha, Barcelona, não sei se é da cidade. Ela era na rua. Gente, você está querendo um caque? Não. 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 São realidades diferentes no seu nome. Não é. Não. Ah, é. A Europa teve... Foi, né? O primeiro continente a se industrializar. Automaticamente. Tem uma conexão sócio-econômica. Ele tiver isso. Foi o primeiro continente a se publicizar. Né? Um dos grandes revoluções dentro da Europa. E como não conseguimos isso? Um dos grandes revoluções. E o Brasil, ele tem dois problemas diferentes. A forma como nós temos problema social, ela está muito associada à forma da colonização. Porque a colonização nos Estados Unidos é a colonização de habitação. a nossa respiratória. Portanto, a cultura da exploração continua na nossa vida. Entende? Essa é a cultura que nós vivemos. Não quer dizer que seja melhor nem pior. Os nossos problemas sociais estão bem associados à cultura da exploração. Primeiro, do pau brasileiro. Depois da comida de açúcar. Depois dos detalhes da S.O. Desenvolve. Depois do homem. E sempre a sociedade escarizou a escarização do homem. Quando a coletiva veio junto com o rei de Portugal. Com uma coletiva de três mil pessoas. Vocês sabem que foi o que aconteceu, não sabe? Três mil famílias foram colocadas na rua. E foi ali que surgiu a favela. As casas de morro. Para poder banhar as suas casas. Para a coletiva que veio de Portugal. Mas isso é cultural. Não quer dizer que nós somos inferiores. Pelo contrário. Os espíritos que reencarnam no Brasil. Reencarnam no Oeste. Porque nós temos esse aprendizado. Raiga? Raiginha? Raiga. O quê que tem som no Raiginha? Para vocês só confirmar. É, porque nós temos esse aprendizado. Eworkar esse aprendizado. São aconteciosos. Muito pelo contrário, quer dizer, nós temos aqui afastinados, facadas, isso tudo que você se reportou, nós temos também um povo altamente fascinador, bondoso, generoso, solidário, que vocês não encontrarão no primeiro mundo. Não encontrarão, o povo brasileiro é único, único. Uma qualidade também é melhor, mas um cliente, um acidente, um insegurão, um outro lugar, um desejado, um segurança. Eu fui um que assistindo esses que me doutoram, falaram, é o Fresh, o Lino, eu acho que ele é um todo louco. E o cara ali fala, você está dando a dor, você está de se tocar, você lá tem, para saber, para que você está fazendo. Eu disse, as pessoas não me enxergam, não me tocam, não me veem um indivíduo igual, eles são solitários, extremamente solitários. Mas, você está com isso de suicídio na Suécia? Sim, 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 sim. Então, assim, começem a me encarar, eu disse muito assim, sabe, não tem uma cultura pauliana, não. É, de que o povo não tem, que está tudo lindo, não, não está tudo lindo, não. Pode ser mais bonito. Mas, nós temos o nosso papel de educadores, de realizadores, então, a nossa postura no mundo faz a diferença. Eu costumo dizer isso todo o tempo, ah, você não sabe de ser assim o tempo todo, eu busco muito ser. Eu busco muito ser agredita, não agredir. Se eu sou um lugar e uma pessoa acha que aquele lugar pertence a ele, quer que é um direito que ele tem. Eu vou dizer a ele, é lucratamente, que eu fiz como eu já fiz aquele espaço que eu estou fazendo. Mas, sem ainda ir atrás de compreender, eu preciso respeitar o momento daquele livro. Porque, só assim, os embates, a atenção poderá ser agredita. Não é ser, veja bem, quando nós dizemos ser pacífico, não quer dizer ser passivo, que é completamente diferente. Ser passivo é cruzar os braços, está tudo aí, está tudo errado, mas eu, quem sou eu para fazer o assunto? Eu sou o assunto, porque, se começar por mim, as outras pessoas, sem que vão, melhoras vezes, me farão também. Então, isso é o que é igualdade social, é ver o outro como realmente o indivíduo que merece viver, tanto como ele. Ok? Passado o sermão de Chia Nil, vamos lá. Essa região que vocês gostam muito, mas que precisam compreender, porque ela está muito próxima a nós, ela está interagindo conosco sobre o termo, que se chama Zonas da Lua. Zonas da Lua. As zonas da Lua é uma zona de percepção psíquica, que está localizada na parte próxima à Terra, penetrando a Terra e para além dela. Está certo? Então, o umbral penetra a força terrestre, está no ambiente em que nós estamos, está além. E as zonas da Lua é uma zona de percepção psíquica, que é essa que interage para dentro da força terrestre. Você não ouviu dizer que tinha uns indivíduos que viviam, que na parte da força terrestre existiam civilizações vivendo? Ah, existe! Se não, porém, indivíduos materiais como nós, são indivíduos espirituais, com um corpo perispiritual tão denso, possíveis de serem vistos como se fossem um de nós. Que muitas vezes não tem uma população perispiritual que merece a nós, né? Mas não tem de outra essa coisa, não é? Pois bem, sim, indivíduos que estão nesta dimensão do umbral e que vivem sob a força terrestre. Pode ter uma forma que você se manda? Não, física não, física não, física não é nós. Espíritos, sim, temos consciência de qual o nome de espíritos que são répteis, né? Um milagre da Chacarei, mas são humanos esses espíritos? Não, são espíritos que vivem nesta força brutal, nessa brossa. Sim, eu disse limitação, sim, tem similares a répteis, tem similares a morcegos, tem similares a sapos e outros, outros sim. O que é amor? Não estou falando de forma física de bicho, não. Estou falando de espíritos com forma fé espiritual de répteis. Estou falando da dica de rir. Mas já são espíritos... Revidentes do umbral grosso, não estou falando de forma física. Não conseguiu entender? Sim. Então, não se comunica verificamente? Sim, 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 sim. Não vai falar que de um crocodilo, mais ou menos, ele pode falar numa medílica com a gente, né? Não vai falar, né? Não vai. Mas pode mais mandar. Mas vai receber a aposentia nessa. Não vai se comunicar, assim como nós estamos. Não vai se comunicar, assim como nós estamos. Sim. Cada vez ao coordenador, ao médio não. A energia era muito densa, porque são habitantes de zonas psíquicas e feiores. Então, o médio tem que ser um médio excelente, um médio que seja harmonizado, porque a vibração e a identidade é forte. Agora, o treinador de exames vai ser assustada, quem pode ter é sempre que trabalhar. O vivente, inesperante, também pode ter é sempre assim. Mas não é nada a que nós tenhamos medo, porque é um filho de Deus, criado como nós fomos criados. Só teve a sua forma perispiritual modificada por mentes inteligentíssimas e hipnotizadas, que é diferente. Você vai ter que estudar muito, porque existem técnicos em hipnotizadas e hipnotizadas. E você ainda vai dar isso. E tem quadros também? Tem quadros? Tem quadros? Tem quadros? E parece que foi intolerante de ciências ortográficas e hipnotizadas e hipnotizadas. Tem quadros? Sim, que foram. Que foram. E foi alterada. Sim. Que foram. Para as hipnotizadas. Sim. Sim. Isso. A parte do um granuloso é essa que interage conosco, tá? Tá? Está atmosfera mesmo. Por isso, temos tantas companhias individuais, não é? Porque quando as pessoas me encarnam e ainda tem muitos abelos na matéria, é aqui mesmo que ele continua. Então, se ele continua aqui, terá-lo com o rosto produtor. Espírito individualizado, não. O princípio intermedente. O princípio unificador da matéria. Tem não individualizado como nós temos. São conjuntos de licença. Qual é o nome ambiental? São os princípios. Para não criar problemas. A parte da zona da Luna Média é aquela que se projeta para além da troca terrestre. Essa é uma área de umbral da Enciosa, que é onde ficam várias colônias espirituais. E a zona superior é uma zona psíquica de pensamentos da Luna Média. Então, umbral não é uma tomada somada. O ideal tem quatro níveis. Grosso, inferior. Inferior é dois. Desculpe, viu? A preta está errada. Inferior é o dois, que é o que está interagindo com a troca. O primeiro é o três, e o superior, que é o quatro, ali por meio é uma hora de organização. Bom, se existem planos espirituais, se existem planos espirituais, tem que existir aonde viver, né? A não ser que é mais chatice daquele canto verde de nosso lado, né? Então, são mais colônias espirituais. Cidades localizadas dos planos espirituais, onde vivem os descritos da vida de a vida. E muitas vezes, o encarnado que sai para vaciar também, né? Vai dormir, se desolpe e vai vaciar as colônias. Normalmente, nas colônias, não em clientes, né? E de manhã ficam aquelas infrações de que estivemos em determinado local. As colônias valiam de acordo com os tipos, tamanhos e finalidades. Os tipos de valor. Olha que imagem lindo. Vai estar parecendo aquele de célula, né? Um célula de 70, 20, né? Olha lá, ó, que lindo. Linda a colônia, linda essa colônia. Tipo de valor. Vibração baixa, aí nós temos, por exemplo, o nosso lar, né? Então, a colônia é uma colônia de vibração baixa. Vibração média e vibração superior. Na realidade, nosso lar é a coisa que faz a vibração. No início, em que o Brasil vivia muito em turmo índices, mas hoje nós podemos dizer que o nosso lar está com uma vibração mediana. Exceto aquela região de medificação, onde os discípulos que lá estão, são os discípulos ainda sofridos, né? E ainda muito inconscientes no seu estado. E colônia de vibração superior. Os tamanhos pequenos, médios e grandes. Nosso lar é o quê? Pequeno. Pequeno. É uma colônia pequena. Vocês sabem por quem foi idealizado o nosso lar? Quem foram os povos que alidaram o nosso lar? De direitos. Vocês foram organizados por quem? Nosso lar foi criado pelos portugueses. Em 1599. Naquele período das turbulências iniciais da vinda do governo português para o Brasil. Paralelamente, foi criada a colônia e deveria receber os lucidãos que viram encarnados. O Brasil foi criado pelos portugueses. Ah, é! Aí era uma criação. Ele abriu a banda do nosso lar? Ele foi ampliado. Mas, inicialmente, foi criado ali no Rio mesmo e arranjia mais essa região do Brasil. Hoje, se tem uma prisão de ação que vai até o velho continente. Então, quer dizer que essa colônia hoje também pode ser considerada pequena, né? Ela pode ser considerada como uma colônia média. Uma colônia grande é uma colônia que leva uma região espiritual muito bem. Isso. Então, vejam ali. Que ministério é esse aí? Aquele que mais apareceu, né? Que é o ministério da reencarnação. Foi o que mais passou no filme durante o tempo no período da escala passada. E quantas finalidades? Elas podem ser de rectificação, né? Onde os espíritos estão buscando a apreensão das leis divinas, de recuperação quando chegam, para se recuperarmos seus processos dolorosos, de regeneração, como já está dizendo o que precisa dizer, a colônia de estudos, que é de onde eu venho, e colônia de veredores e colônia de descobertas científicas. Portanto, quando nós dizemos que as leis descobertas, quando elas chegam aqui, elas já viram no lugar. Então, elas estão corretas em dizer isso. É? Estudo e pesquisa é tudo a mesma coisa que vai fazer aqui. Estudo e pesquisa não foi de uma só de cifrar. Claro que dá. Eu só separei para tudo. Eu não. Eu não. Estude. Oh, meu Deus. Eu não. Eu também vou dar a refitação na operação e na direita, eu não seria um colônia só. É? Eu estou usando pesquisa e lança? Sim. Sim, sou doido. Eu sou doido. Eu não sei o que não elas separei para. Posso? Não, porque eu só tenho que ficar tendendo a ligar, porque é um fim de dobrar uma voz, porque pode haver uma que esteja só trabalhando na respiração, uma outra que esteja só na respiração, mas não há, por exemplo, trabalhando todos, até estudos e pesquisas, certo? Mas eu vou ter que dobrar também só para digitar os cabelos, que tem mais conteúdo na tela, mas seria só exatamente isso. Pronto. As colunas espirituais, elas, em síntese, têm mais ou menos a vez com a organização, podendo ter uma maior organização administrativa ou uma menor. Mas, em linha geral, a base organizacional e administrativa, de acordo com a finalidade da colônia, pode ser uma governadoria. Nessa governadoria, onde estão os sistemas de defesa, com as residentes, os hospitais, as escolas, os jardins, as praças públicas, os locais de lazer, os locais de reunião e os locais de palestra. Quem assistiu o nosso lar, viu isso tudo, não foi? Inclusive, uma palestra, onde a Veneranda fala e todos assistem a palestra no mesmo tempo. Cada um dentro do Ministério de Estado, né? Tanto que o André Luiz estava servindo no Ministério da Reficação e assiste a palestra da Veneranda, como todos os outros que estavam na classe. E é muito legal aquela tela de forma, não é? Batei com a leu, já deu o fim, não é? Nós já temos. Ainda não estamos lá, foi morada, mas tudo chega no ar. E o nosso lar, vocês viram, claro, que é uma polônia, é uma polônia que, embora estamos encarnados, muito devemos, muitos já viemos de lá, muitos já trabalhamos de lá, alguns retornando para lá, fundamos. E, no outro lar, possui, na sua organização administrativa, uma governadoria, seis ministérios, com outros ministros, com o ministério, e os ministérios não. Ministérios da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Relevação e da Universidade. Essa organização de nosso lar, que administrativamente, é bem estruturada. Não é tão burocrático, mas, segundo eu sei, os processos de tramitação para a reencarnação nem estão tão fáceis, nem tem rápido, nem tão rápido depois também. O gasto de comunicação ainda deixa a desejar também, né? Então, vai assim, é uma administração, não é de estado naquela igreja, para a gente entender que vida espiritual não é aquele negocinho lá no jardinzinho, que no último capítulo vai ser uma caminha, né? Entendeu? Não é assim. Aqui, falei, você lembra o que é? A imagem? A muralha, né? Essa muralha que parecia tão lenta, né? Uma muralha de pedra, de rode de valer, que você tem, né? Não é? Uma sede, não é? Quando uma área que ia entrar precisava me abrir, se abria, né? Pois é, mas era qualquer um que fazava, sou eu que quiser entrar ou conseguir, mas depende da administração e da intenção, né? Muito legal essa parte desse tipo. Os setores de nosso lado, né? Setores de trabalho, a minha palestra, né? Setores de trabalho, muito trabalho. Não tem que você se vão deixar de trabalhar com o desencarnado. Não, ok? Não. Vai trabalhar dentro do médico. Se tiver que trabalhar com o braço, não tem que fazer, né? Vai chorar, né? A gente não vai correr de trabalho, né? Morrer atrás do trabalho. Trabalho bom. Acho que a mente aí que seja muito ativa. Fazer se bem que é questionar. Vocês viram lá, algum grupo tocando em cima do teléfico, quem mora na Bahia, vai ter uma certa dificuldade, aquela musiquinha, vai, 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 não é o nosso estilo de música. Nós queremos uma coisa mais movimentada. Vamos ter que reivindicar isso. Deus que liga. Sim, sim, não existem Espíritos que estiverem encarnados homens e mulheres? Sim, casamento, namoro, noivado, relativo pessoal, sim, mas o Espírito não tem sexo. Repita por mim que vocês têm de dar conta como você ali que tem o sexo. O Espírito não tem sexo, nem o Espírito não tem sexo. O Espírito criado não, mas a partir do momento em que você me iniciou como homem e mulher, você tem de um dinheiro emocional muito, você tem de um dinheiro, não é isso? Quero dizer que vocês têm também, eles vão lá nas caminhas bem coloridas, porque eu achei muito chato para o outro. Aquele gotezinho, achei que não é louco, achei que na criação precisava aquele gotezinho, não é louco, 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 não é louco. Precisa ser louco, não é louco, não é louco, não é louco. Pode usar lá o leque de uma blusinha? Por que não? Pode, pode sim. Nada é proibido, não é? Tem que mostrar a coisa como o André Luiz, o juízo que formou, né, jornalista da espiritualidade, trouxe informações, mas respeitamos aqui. E para concluir, se eu já passei 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, uma frase muito legal que é o mundo dos invisíveis, o mundo dos invisíveis, é louco, aquela imagem que proposta você se cai levejando e ir para uma dimensão que esteja confundindo assim. Veja o tamanho da vida onde a terra, iluminada quando ela já estiver claro, como um ódio superior, e eu de longe, veria eu construir isso tudo. O mundo dos invisíveis é como o nosso, isso era o Espírito falando, que é o livro de Fernando O Mundo dos Espíritos. O mundo dos invisíveis é como o nosso, em lugar de ser material e gostei, mas político e etérico. O mundo dos espíritos não é mais perto do nosso, é o nosso que é uma gostei, é muito perfeita e mais no plano espiritual. As relações entre a imensão física e a imensão espiritual sempre existirão. Então nós sempre estamos inter-relacionando com os espíritos. Se não é carne, quando é encarnado. Se devem encarnados, com os que estão encarnados. Por isso é tão importante a gente entender de intercâmbio mediúnico, de mediunidade e também das possibilidades dos processos objetivos que são os espíritos dos impósitos que estão começando. Como vocês estão indo a ficar, e a ficar a ficar, e a ficar a ficar. Obrigada.